Em Permambuco, Santa Cruz e Náutico. Batata arrisca de fora da área. Santa Cruz 1 a 0. André Jacaré chuta. O goleiro Ney rebate e Bilil aumenta. Santa Cruz 2 a 0. Segundo tempo. No cruzamento de Vital, a bola fica para o arremate de André Jacaré. Santa Cruz 3 a 0. Chapecó lança. Sérgio Luiz desvia de cabeça e Jailson manda para o gol. Final Santa Cruz 3, Náutico 1. Tchau.